Olá, meu nome é Naíla e estou aqui para falar a respeito do período que eu estive integrando o Grupo Libes, de 2009 até 2016. Então, quando eu saí do grupo, foi por ocasião da defesa do doutorado. Então, esse grupo foi muito importante na minha vida profissional e acadêmica, pois aprendi desde o princípio básico da pesquisa, que é o próprio ato de estudar, o desenvolvimento de habilidades manuais e também pude participar de publicações e, inclusive, conseguimos fazer o depósito de uma patente. Então, além disso, a gente também aprendeu sobre a importância da pesquisa. Hoje a gente vê mais nitidamente a necessidade do desenvolvimento científico e da aplicação desse conhecimento. E também aprendemos no Libes uma coisa muito importante, que foi a responsabilidade com o dinheiro público, sempre sendo orientados de que deveríamos minimizar o máximo possível os erros, a fim de que a a gente tivesse esse compromisso e essa responsabilidade com o financiamento dos projetos. Então, depois disso, eu comecei a trabalhar. Hoje eu sou professora do curso de Onotologia do Centro Universitário UNITA, em Sobral, e também trabalho no curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual Vale do Bacaraú. E eu só tenho a agradecer por todo esse período, que foi extremamente importante no meu desenvolvimento profissional, acadêmico e pessoal também, que fizemos laços que perduram até hoje e eu espero que assim continue. E aí Amém.